E aí pessoal, vocês estão falando há muito tempo pra eu fazer um react de shorts que tem no YouTube E eu tava olhando, guys, tem muita coisa louca Eu não acompanho muito shorts, mas nos últimos meses eu comecei a acompanhar E eu separei aqui uns clipes pra vocês E esse daqui é um canal que eu quero mostrar pra vocês os shorts e tal É o canal dos Estados Unidos Só que eu vim aqui, ó, e eu traduzi os vídeos pra vocês Com um programa lá de tradução e tal Vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui Só pra vocês terem uma ideia de como é que funciona Olha isso aqui Meu irmão, olha só os bolos dessa mulher, véi Isso aqui é bolo, guys Não parece, basicamente são actual figures Ai, que agonia Nossa, caramba Ai, uma aranha de bolo Meu Deus do céu, olha isso, véi Ai, o cérebro de bolo, which a coisa Bom, lembra aí, se inscreve no canal, deixa o like pra gente fazer mais um react aí, ó Vamos lá, então Let's play real or cake Esse aqui eu não consegui traduzir porque eu ia ter que pagar Eu não paguei pra traduzir, mas vamos lá Olha só como é que é realista o bolo dessa mulher Isso daqui na direita é ela de bolo e isso aqui na esquerda é ela normal Se me oferece um bolo desse eu fico com medo Então vamos lá, começar T-shirt, uma camiseta, isso daqui é um bolo ou é uma camiseta real? Bom, vocês vão participar desse vídeo comigo, comentem aí embaixo o que vocês acham Olha, eu acho que isso daqui, na real eu tenho certeza Isso daqui pra mim é real Não tem como ser um bolo, tem as cabides e tal, vamos ver Quê? É um bolo? Tênis, real ou bolo? Não, pera aí Se essa camiseta aqui, ela era de bolo Esse tênis aqui, ó, pelas falhas de cor e tal, eu vou falar que é bolo Meu Deus do céu Mano, esse aqui tá muito real, tem até a corzinha metálica refletindo a luz Esse daqui, ó, tem aqui a cordinha também, ó, da bike e tal Esse daqui com certeza é real Comentem o que vocês acham Um capacete de bolo, mané Não, na moral, a pessoa fazer uma coisa, isso aqui tem que ser muito artista Um brócoli, real ou bolo? É real, esse brócoli é real Ah, não é, aí acertei então Esse aqui é real, ótimo Cebola, cara, cebola que tá muito bonito, cebola é bolo Nossa, que da hora Alho, esse alho é real também É um bolo Mano, essa mulher aqui é bizarra, velho Essa mulher aqui é de outro mundo, pessoal Viram o bolo de Sanita que fiz no vídeo da fábrica de chocolate Willy Wonka do Senhor Monstro? Foi a primeira vez que alguém se sentou num dos meus bolos Eu adorei-o Também fiz este bolo com ele enterrado em areia de açúcar mascavado para ajudar a angariar Essa do baixo tá meio confusa, mas eu quero ver o resultado final Caraca, velho Mr. Beast de bolo, mano What? Ah, ela tá falando o Senhor Monstro porque a dublagem traduziu pra Senhor Monstro, mas era Mr. Beast Olha só o processo Que é o processo que ela fez O Mr. Beast Olha só que do... Obviamente, dá pra saber que isso aqui é um bolo e tal, né Porque fazer uma pessoa real Eu acho que não tem nem como Mas olha como é que tá parecendo que, sei lá, é de uma impressora 3D Você vai lá e corta Ai, cortou a cabeça do Mr. Beast Que massa, mano Vamos ver o SMR aqui de cortando bolos Ó, esse aqui é o sanduíche de bolo, né Obviamente Tá cortando aqui Olha que da hora Ah, não, isso aqui... Isso é um bolo? Parece muito uma sopa, velho Nossa, essa pedra aqui Essa pedra tem bastante no Brasil pra vender E ela fez de bolo também Que doideira Calma aí, esses bubble mix aqui Mano, dá pra ver aqui, ó As gotinhas de água saindo Dá pra ver o plástico Será que isso aqui vai ser bolo? Até o canudo é bolo Que doido Fiquei curioso Eu quero ver mais agora Desafio de bolo versus real Vamos ver quem vai ganhar aqui, ó Vamos ver Real ou cake? Bora Tá, melancia Essa daqui Eu vou falar que é real Aí, ó Acertei Mas tá bom Agora tô aprendendo só pro bolo Esse é bolo Porque eu nunca vi um abacaxi tão perfeitinho assim Sabe como é que vocês vão descobrir? Quando a fruta for mais real do que ela realmente é Quando for mais bonita, tipo fruta de propaganda Daí eu acho que é bolo Tipo, essa aqui tá feia Então essa aqui, ela é uma maçã real Ah, não A banana toda lascada assim, ó Tá, tá, tá decrosada já É real Eu sou o péssimo adivinhador de bolo E esse aqui Nossa, olha o milho de bolo que ela fez Que maluco E essas batatas doces também? Mano, que doideira Nossa, tem uma Barbie de bolo? Caraca A cabeça da Barbie é real, pelo visto Mas o restante dela Até o vestido é bolo Cara, essa mulher é a maior artista que eu já vi Esse daqui eu quero saber, ó Ela falou que ela vai fazer um bolo tão realista Que eu não vou descobrir Eu acredito, né? Vamos ver Você está me vendo fazer um bolo de uma maçã E eu vou fazê-lo tão realista Que no final deste vídeo Você não vai conseguir distinguir o que é real O que é bolo? Hoje estou sendo um mágico Uma bruxa de bolo Como já me chamaram no passado E para um pouco mais de truque Corrifei água na maçã real E adicionei pequenas gotas glaciadas de açúcar Ao meu bolo de maçã Você está pronto para adivinhar? Qual desses aqui que é o bolo? E qual desses aqui que é a maçã real? Guys Olha, eu diria que é a do meio Porque ela está muito vermelhinha Não é esse Era a maçã A esquerda Ah, mano De fato, essa mulher aqui é outro nível na criação de bolo A parada de bolo, guys Me pegou bastante Agora a gente vai ver a galera que faz a televisão ser realista Dá uma olhada Nossa, eu peidei molhado, velho Pelo amor de Deus Ai, de nojo Moço Vê se está sujo para mim, por favor Que isso? Eu não moro, cara É só uma picadinha, viu? Não dói, é tranquilo O que é isso, gente? Eu só estava Eu só estava Eu só estava Que isso, cara? Agora sujou meu quarto, tio O que é isso? Nossa De graça, velho De graça, mano Agora imagina Você está namorando E você chama a sua namorada E fala Amor, bota o dedo nessa guirotina aqui E guarda o dedo dela É isso que o Naldinho fez coninha Essa é uma das mágicas Que mais tem bombado no meu canal Olha só Que da hora, galera Meu Deus Vou fazer com a minha namorada Eu não confio no Naldinho Se ele me chamasse aí Para brincar de guirotina Falar aqui Naldinho, muito obrigado Mas nossa amizade Não vale o meu dedo Se liga só Nesse negócio Que eu comprei na internet Doido, né? Aham Coloca o dedo aí Vou colocar meu dedo Pode colocar Não vai acontecer nada não, né? Pode colocar, só Olha a cara dele Desesperada Mas confiança do namorado, né? Não, não Como é que você fez isso? Mágica é mágica, né? Meu velho Eu também queria saber Como é que ele fez isso Enaldinho aí, ó Bombada experiência com desodorante e cotonete O que o Enaldinho vai fazer com desodorante e um cotonete? Você sabia que se você pegar um cotonete Jogar bastante desodorante nele Depois colocar na água Uma coisa muito legal acontece? Vamos pegar um desodorante E dar uma agitadinha, Maruta Assim Eu vou usar quatro cotonetes Ao invés de um Porque eu acho que o efeito Vai ficar mais legal Mas basicamente Vamos te dar um dintinho nessas ideias, velho Vou usar a cabecinha dos cotonetes Desse jeito aqui Assim, ó Agora vamos pegar os nossos cotonetes E vamos enfiar em um copo de água Mas Antes de eu enfiar isso aqui, galera Deixa o seu like Deixa o like E se inscreve aqui também, hein? 3, 2, 1 e Olha isso, galera Olha isso Na boa Eu achei que ia ser mais legal Eu também Você teria coragem de riscar o seu próprio carro? Ah, e não carro qualquer Uma Porsche Pois é Isso que o barulho ele fez Ah, não, se liga, chega aí, chega aí Olha só isso que eu descobri Sempre com o Ramon Dá uma olhada aqui, ó Vou pegar Vou fazer mais um X aqui, ó Que o X mata o local Hoje, Ramon Eu descobri Uma forma De se restaurar isso aqui Deixar isso aqui novo A gente vai ver O que acontece Quando você mistura Essas duas coisas Irmão, anos de mecânica A galera nunca descobriu E você vai lá e risco seu carro E acha que com um tutorial do YouTube Vai ter como limpar esse risco Ai, barulho Olha, Ramon Você acredita? Vamos deixar esse negócio agindo Já volto Eu não acredito, não Agora a gente vai fazer igual uma forma de bolo Vou colocar isso aqui Já tô aqui há um minuto Tô sentindo um pouco de aspereza Mas vamos ver como é que tá Tá, Ramon Que maria Não funciona Pô, mano Ele riscou a Porsche mesmo, véi Nossa, que dor no coração, véi Uma Porsche Uma caima ainda Bonitona Imagina você pegar o seu celular Tá caindo no chão E nada acontecer Bom, é isso que essa capinha com airbag Que promete O airbag embutido viralizou no mundo inteiro Foi muito difícil encontrar esse produto Mas finalmente encontrei, comprei, tá na mão Bora testar esse negócio É agora Eu poderia adicionar do airbag Não sei não, Ramon Tô um pouco cético com essa capinha aqui Essa capinha aí vai ser a revolução Mas foi caro, né Por cem dólares Cara, se é uma capinha que tem airbag, cem dólares vale a pena Normalmente isso aqui tem que ter um airbag embutido, Ramon Aí, coloquei Ó, bonitona, hein? Vem com o MagSafe, que é aquele negócio de carregar por indução Será que funciona? Funcionou, eu vou comprar uma agora É bom esse negócio funcionar Então vamos lá Caraca, Ramon Não é possível isso Não é possível Ó, que isso? Cara, você acreditou mesmo que era um airbag esse negócio? Ah, todo mundo fazendo esses vídeos fakes, não caiam nele Ah, pô, eu não tinha acreditado que era um airbag, velho Tinha ficado um pouco feliz Testando hacks da internet Ah, olha que da hora isso aqui Isso daqui é uma parada muito massa Basicamente você enche um balão aí de água Estoura um pouquinho E como a água vai ficar passando pelo mesmo buraco toda hora Vai ter uma sensação que tá congelada Que doido E agora vamos ver o ovo na água Se não me engano, eu queria uma camada quando o ovo esquenta, né? Queria uma camada na água Olha que louco Olha que louco Guys, tem no meu canal também esses testes Eu já fiz várias vezes aqui Inclusive tem 5 milhões de visualizações Ó, basicamente você bota o imã junto de uma taça Do lado pro outro E basicamente o ponto positivo com o negativo vai fazer a água girar Uma coisa assim, tá ligado? Olha só Coloquei E olha girando que louco Olha só o redemoinho que causa Ah, maluco, cara Mas isso é fake E aqui em outro vídeo eu mostro como isso aqui aconteceu Basicamente a minha irmã ficava aqui, ó Girando o copo E daí criava esse efeito aqui, ó De redemoinho Quando a gente botava o vídeo, né? Ao contrário Essa é a ideia E esse daqui Ventilador Ui, que louco o efeito Olha Massa, massa É, vira uma tinta, né? Ah, deu certo Vamos ver O cara comeu o gelo quente E daí fez uma fumaça Não, aquilo lá deve ser gelo seco É, não É falso Era gelo seco Ele vai carregar o celular Usando um carregador Numa bateria E do outro lado tem uma chave E carregou mesmo Esses testes de Lifehack São muito massa Mais experimento Deixar a água até a boca da garrafa Na folha de papel higiênico Tô com medo Vamos lá Caramba Ah, eu preciso testar Guys, isso aqui não funciona Com certeza, ó Eu tô com a garrafa Não é mesmo Eu enchi até a boca Tá aqui, ó Dá pra ver a aguinha balançando E agora Eu vou cortar o pedaço aqui De papel higiênico Igual o tamanho que ele pegou ali, ó Assim Vou cortar Vou botar aqui, ó Molhou E isso daqui É pra fazer a água não cair, guys Que isso, mané Como, meu irmão Caraca Como isso, véi Olha Não cai Que massa Esse é o tal do mula Isso é incrível, véi Isso é simplesmente incrível Bom, galera Isso daí foi o vídeo de hoje Teste isso aqui Enche a garrafa até a boca Bota aí o papel Mas tem que encher até a boca Senão vai cair Testa aí em casa E me fala se deu certo Mas cuidado, hein Deixa o like aí Se inscreve no canal Um beijo Até o próximo react Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau